Pessoal, meu nome é Giovanna e a gente vai dar continuidade à série de questões rápidas que tem aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá conferir os outros vídeos. Agora a gente vai fazer a segunda questão. A gente tem o limite dessa função quando x tende a zero. Primeiro a gente tem que saber se tem definição ou não. Para isso a gente vai substituir. Onde tiver x, vai colocar zero. Vamos lá fazer. Zero mais 3 ao cubo menos 27 sobre zero. Zero mais 3, 3 ao cubo 27. 27 menos 27 sobre zero. 27 menos 27 é zero. E zero sobre zero é a indefinição. Então a gente já viu aqui nos vídeos anteriores que a gente vai ter que resolver por outro método. Então vamos lá apagar, pensar um pouquinho e ver o que vai fazer. Se a gente prestar bastante atenção na nossa função, isso aqui é um produto notável. Então a gente tem que desenvolver o produto notável. Vamos lá. Vamos botar o parênteses só para a gente não se confundir. Desenvolvendo x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27. Repete o resto da função, menos 27 sobre x. Pronto, agora a gente já sabe o que é produto notável e o que não é. Então vou tirar aqui o parênteses para ficar mais fácil. E aqui a gente já vê que a gente pode cancelar o mais 27 por menos 27. Então vamos repetir a função. x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x sobre x. O que a gente pode ainda fazer? A gente pode colocar o x em evidência. Vamos lá tentar. x em evidência, abre o parênteses, aqui fica x ao quadrado mais 9x mais 27. Certo? Isso tudo sobre x. Agora a gente pode cancelar, cortar o x com o x aqui embaixo. E aplicar o limite. Vamos lá, voltar. Voltar para esse lado. Limite de x tendendo a zero dessa função agora. x ao quadrado mais 9x mais 27. Como a gente já cancelou, agora a gente já pode substituir. Onde tiver x, a gente vai colocar zero. Vamos lá. Zero ao quadrado mais 9 vezes zero mais 27. Zero ao quadrado, zero. 9 vezes zero também, zero. Então nos resta o 27. E essa é a nossa resposta. O limite dessa função é 27. Tchau! Tchau!